Shurima Putz, esse tem Nami, acabou Nami é roubada, Nami quebrada Lucian Midi é um jogo de exaust Tá, chuva de lâminas é boa, mas eu não sei se eu gostei Eu senti que Thunderlord me ajudava mais Outra Sylas Putz, mas o Sylas vai roubar minha ult e vai me ensecar Não é legal isso, Lucian Nami Nossa, bancada essa lane, hein Pode ser Irelia top ou Irelia mid, Sylas top e Sylas mid Eu vou assumir que é Sylas mid Ai, tem Lee Sin, né Graça de boné, de novo tem que fazer Quarta cura cedo, chato Ah, eu não vou fazer quarta cura não, vou de Ignite, Dani, se não vou de exaust Ignite não é ruim, Ignite é Maravilhoso, mas eu preciso de exaust aqui Não posso ser troll, nosso objetivo é segurar Esse jogo, tendência aqui pro late game Late game é full nosso, é exaust mesmo Pro Lee Sin não me dá 100-0 também, vai dar só 80-0 Agora aqui eu tô realmente pensando que talvez Caça Incansável não seja a pior escolha Porque eu tô jogando sem TP, né E quando eu vou pra side sem TP eu deporo muito pra chegar no bar Tô pensando que talvez Caça Incansável seja melhor do que a Caça Voraz O que vocês acham? Os Mono Azir falam que Caça Voraz é melhor Caça Incansável é melhor É que eu fico meio na nóia de usar Caça Incansável depois que nerfaram Não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Tenho dúvidas, tenho minhas dúvidas Virgem Singles de Predador é extremamente arriscado pra jogar na lane Porque ele tem uma runa a menos Mas ele não vai usar o Predador na lane Eu vim de MR? Ah, eu vim de MR Ixi Maria O que o Azir faz na lane phase, ele farma E dependendo da sua runa você pode botar pressão também Mas geralmente seu objetivo é farmar Como eu uso contra uma... Putz, Caim Azul aqui não é... Não é Troll? Não, não é Troll não Só tem um possível Zones A Irelia vai ser Squish pra caramba É que um W bem dado da Irelia acaba com o Caim, né, Spah? E eu acho que o Lee Sin não deixa nem o Caim Azul clicar Se ficar um pouquinho na frente Mas... vamos ver Corrupta, né? Mas vamos de Zoraring aqui Não Entende-se Os Indicos não estão mudando a história A ordem foi dada Soldados, vem em frente Eu devolverei grandeza, acho bem Faltou o Ignite, né? Primeiro Ignite Tem certeza que foi por causa do Predador É, eu não quero puxar A gente vai ter que puxar mais uma Foi péssima essa ideia Mas acho que ele quer crescer também com isso Então... Foi meio que... Ceder um pouco a minha vantagem pra... Pra fazer isso, mas... Tava perfeita a Wave, tava frisada Não entrou na range da Torre, isso? Entendi Entendi Entendi, pô Não entrou não no range da Torre Deixa, 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 deixa Boa Cedo O que que o Sylas ta fazendo no jogo? Pelo amor de deus. O Sylas ta lá farmando igual um bote. Nossa, o time dele ta xingando ele muito, cara. Tô com um pouco de pena. Uau. Mandou um emote. Mas ta 1 barra 3. Parabéns. É muita gente que se empolga quando faz uma playzinha cansada, assim. É muita emoção. Vamos desadir, mas é muito emotivo. Soldados em frente. Seu amigo. Não tinha mana fazendo mais nada aqui. Olha a mana subindo. Muito bom esse item, mano. Eu simplesmente não me sinto sem mana depois de fechar ele. Seu amigo. Seu amigo. Acabou a mana. É porque a ult gasta muita mana. A ult gasta 100. Eu nunca esqueço de quando a Azir foi lançado que a gente jogava de Azir e vocês me xingavam porque eu era muito ruim de Azir. Sempre que eu erro ult, assim, eu lembro daqueles momentos. Porque tem gente que acha que os caras não perram, né? Se eu for ver a live do Faker, você vê que ele erra bastante também. Todo mundo erra. Mas tudo bem errar. Foi bem otimista esse flash dela. Agora o Shalas tem dois níveis de vantagem em cima do single. Pode vir a ser um problema. Fechou a espada do E. Agora ela não precisa fazer mais nada. Só parar e bater que ela me mata. Acertar as skills é bônus, mas não precisa. Ação ele compre. Não está bem. Mal ação ele vai ter queapou. Ação do Draymond é muito forte. Não tem maisklare. Ação do Draymond. Ação do Draymond é quem tem maisklare... Por favor de esse golpe de Es 신�asão. Ação! Os caras! É na plansilha do Draymond. Comagre o Draymond! Exalt é bom, é um spell bem legal de ter assim nessas situações, tem um boneco que dá muito dano, é muito bom pra Irelia também. É meu time é muito brabo, vocês gostaram do engage da Nami aqui? Jogou uma onda, fiquei apavorado com a onda dela, é assustador, quase pegou. Ah, susto! Que? É matado o coração? Misericórdia. É muito improvável que eu consiga sair vivo, porque agora ela tem flash e eu não. Não tem como eu dar outplay nela, porque a gente tem diferença de spell. Ela deve ter flash e ignite e eu não tenho nenhuma das duas spells, então não vou fazer nada. Por mais que eu esteja forte, eu ainda sou um maguinho que não consegue ficar trocando hit direto com uma Irelia. É, errou tudo, quase me matou. Só não errou o auto-ataque porque a Irelia tinha que ter uma chance da... Eu acho que tinha que ter uma adição na passiva da Irelia. Quando ela erra todas as skills tem chance de ela deixar cair a lâmina no auto-ataque. E ela começa a dar soco. Pronto, estamos com o build. Esse spike é muito, 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 muito forte. Muito, muito forte. Mas talvez o spike e eco de luda em volta de MPen seja mais forte. Mais rápido no caso, não mais forte, mas é mais rápido. Eu vou mandar um emote para ela. Emote para o emote. Não há como escapar. Emoteca! Não há como escapar! O que ta querendo? Quem ganha? Quem ganha? Quem ganha? A onda da Nami! A onda! Fazer 4ª cura ou faço o wally-boy? Ah, deixa eu cortar a cura aqui, vai, tem Syla do outro lado E tem um Syla de Rabadon Nossa senhora Olha a Nami de mandato Quanto de dano ela já deu no mandato dela? 144 e eu 1630 Vamos nerfar a Manamune, pode eu ter certeza Muito boneco fazendo, boneco que não era pra fazer, tá fazendo Vamos enfiar um soldado na cara dessa Nami Volta! Você não deveria passar Tadinha Lembra quando dava pra usar o W na torre? Era tão mais fácil levar a torre Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não Será que ele matava o W na torre? Será que ele matava o W na torre? É o W na torre? Nossa Outro 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 Hum, hum. Suri, meu héterno. Transcrição e Legendas Pedro Negri